Está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu analisarei detalhadamente o trailer oficial que talvez seja o último lançado até a estreia da série Os Anéis de Poder. Vamos analisar o trailer oficial frame a frame e também ver se você deixou passar algum detalhe. Estamos a poucos dias da estreia da série e o Prime Video soltou mais um trailer, dessa vez eles estão chamando de trailer oficial. É um pouco confuso, alguns eles chamam de teaser ou teaser oficial, trailer principal e agora trailer oficial. Mas enfim, como eu sempre digo, quanto mais Tolkien melhor, soltem mais teasers, trailers, episódios, estamos gostando. Aqui no canal você encontra esse trailer oficial dublado e em alta definição. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joguinho aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, nós temos o Clube de Membresia Surreal com muitos benefícios, então faça parte dessa Sociedade do Anel, torne-se membro do canal, o link é o primeiro da descrição. E sem mais demora, vamos à análise. Mais uma vez aquela batalha, né? Que não sabemos ao certo qual que é, estamos achando que é a Guerra da Ira, algumas dessas guerras ou batalhas da Primeira Era, né? Temos aqui o irmão de Galadriel, o Finrod Felagund. Meu irmão perdeu a vida dele, caçando o inimigo. A missão dele... Voltar um pouquinho aqui... ...dele, caçando o inimigo. Nesse momento, a gente pode ver o corpo dele, né? Ela ali num funeral, né? Está ali se despedindo dele. Para quem não conhece, quem não sabe quem foi o Finrod Felagund, é bom até explicar, porque temos algumas marcas aí no corpo dele e ele foi um grande rei, né? Foi o rei de Nargothrond, né? Ele é o irmão mais velho de Galadriel e ele participou ali da demanda de Beren, né? Em busca ali da Silmaril, né? Beren foi desafiado a tirar, né? Para se casar com Lúthian, quem conhece a história, ele foi... Ele aceitou esse desafio de retirar, de remover, de resgatar uma Silmaril da coroa de Morgoth. E Finrod participou da demanda de Beren, né? Até certo ponto do caminho e eles foram aprisionados ali em Tol-in-Gaur-Hoth, né? Que seria a ilha dos lobisomens. Eles foram aprisionados pelo próprio Sauron. E essa ilha, o próprio Finrod anteriormente, dominava, né? Essa ilha e ergueu ali uma torre chamada Minas Tirith. E eles sofreram muitas torturas ali, né? Os companheiros deles foram sendo mortos aos poucos por lobisomens, né? Principalmente por um lobisomem. Até que sobrou só o Finrod e o Beren. E ali, quando o lobisomem voltou para atacar o Beren, o Finrod entrou na frente, né? Protegeu o Beren e lutou bravamente contra um lobisomem, né? Com as próprias mãos e dentes. Matou o lobisomem com as próprias mãos e dentes. Mas os ferimentos que ele recebeu ali do lobisomem foram tão fortes, né? Tão cruéis que ele não resistiu e acabou morrendo em seguida. Por isso que vemos aí o corpo de Finrod Felagun todo rasgado, todo arranhado, né? Rasgado de garras mesmo, né? Então vamos continuar aqui. Ó, você pode observar que ela tira, pega aquela adaga, né? A adaga que ela vai aparecer novamente até nesse trailer, né? A famosa adaga, metade prateada, metade dourada, era do próprio irmão. Então ela pega aquela adaga pra ela e leva durante a jornada dela, né? Só voltando um pouquinho mais aqui, porque tem uma coisa que aparece, vamos ver. É que eu tô bem na frente, eu vou ter que tirar pra vocês poderem ver. Pronto, agora vocês podem ver melhor na parte inferior esquerda, a parte aqui de baixo, tem uma marca no peito dele. E essa marca é muito parecida com aquela marca da forja de uma espada lá na geleira que eles encontram, né? A Galadriel e a equipe dela, o grupo dela, né? Eles encontram ali uma bigorna com essa marca, né? Onde foi feita, onde foi forjada uma certa espada que, posteriormente, a gente vê que está com fio, né? Então ele tem essa espada aí e parece muito com esse símbolo aí. Se vocês concordam, deixem aí nos comentários. Eu acho que eu vou continuar aqui em cima, vamos ver se não vai atrapalhar em outra cena. Vamos continuar aqui. Mais uma vez a gente vê aqui Númenor, né? E os barcos aqui, maravilhosos barcos númenorianos. E estão partindo, pelo que dá pra entender, né? Eles estão saindo da cidade, estão saindo do país aqui de Númenor, né? Do reino, melhor dizendo, do reino de Númenor. Esses navios ficaram lindos demais. Fique ao meu lado. Olha só, essa cena maravilhosa aí da Galadriel subindo em um barco, né? Em um navio númenoriano. Já vimos essa cena em outro trailer, em outro teaser, né? Nosso encontro não foi um acaso. Acredito que ela esteja falando isso pro Halbrand, né? Fique ao meu lado, nosso encontro não foi por acaso. Olha só, Elendil, muito legal mesmo. Eu vou ter que jogar, me jogar pra baixo novamente pra não tampar as cenas aqui. Só um minutinho, pronto. E aqui a gente pode ver Elendil, o alto, muito legal mesmo. Essa armadura dele, os símbolos, tudo ficou muito bacana. E esse ator lembra bastante, sim, é algo que a gente pode imaginar de Elendil mesmo, assim. Pra mim, ele convence como Elendil, né? Ele tá ali com uma cara, tá meio espantado. E vocês podem ver que estão caindo algumas pétalas ainda da árvore branca de Nimloth, né? E ele tá meio assustado. Não sabemos o que ele está vendo de fato. Olha só. Temos aqui Durin quarto. E ele também tá meio detonado, né? O rosto todo sujo, cabelo desgrenhado aqui. A cara um pouco... Um pouco não, muito séria, na verdade. Aconteceu alguma coisa, talvez, triste, né? Ou, sei lá, algum acontecimento não muito bom. Foi obra de algo maior. Olha só ele aí. Olha o bichão aí. Nosso querido, não tão querido, talvez, né? Halbrand. Halbrand é um personagem misterioso. Ele tá aqui com uma cara não muito boa, né? Então, também deve ter acontecido alguma coisa um pouco triste. Ou alguma coisa muito séria aí, que ele tá meio chateado aí, né? Olha que legal. Deixa eu voltar um pouquinho antes desse... Para aqui, por quê? Temos umas criancinhas aqui. Possivelmente elas estão em Valinor, né? Ou Tyrion, né? Cidade élfica ali nas Terras Imortais. E a gente pode ver com essas criancinhas que tem uma ali do cabelo bem loirinho, né? Bem quase platinado, correndo ali. Tá bem no rio. Parei bem na cena. Que ela está atravessando uma menina, né? De cabelos prateados, meio dourados. Quem será, hein? Está atravessando esse riozinho aí. E eles estão brincando ali, né? Então, eu acredito que seja Galadriel, né? Na infância dela, mostrando um pouco ali das Terras Imortais, né? Como teremos esses flashbacks aí da Primeira Era. E dos anos das árvores, que seria essa época, né? Não seria nem exatamente a Primeira Era em si, mas os anos das árvores. Bem antes da Primeira Era. Mais uma vez temos aqui a Sacerdotisa de Morgoth, né? Parece que ela está ali também, né? Nas Terras Imortais, né? Dá a entender que ela está por ali e que ela está olhando para as crianças, né? Mas não sabemos ao certo. É muito legal também essa paisagem, assim. Também ainda parece um pouco ali Valinor. Ainda parece um pouco as Terras Imortais, né? Mas me lembra muito aí... Depois a gente vai ver outra cena de umas cachoeiras, assim, vindo de uma montanha. Parece algum dos lados dos portões ali de Moria, de Khazadun, né? Às vezes aí já é um pouco mais para frente. Me lembra bastante, pelo menos, a fotografia, né? A tonalidade aqui das cores. Mas não dá para saber exatamente que lugar é esse. Se fica em Aman, né? Nas Terras Imortais ou fica na Terra Média mesmo. Olha só! Quem que está aqui? Quem que é esse daqui? O personagem, eu diria que mais misterioso... Não, não tanto, mas um pouco misterioso como o Halbrand, né? Esse personagem aqui. A gente pode ver que do lado dele ali, do nosso lado direito, está a Nori, né? A Elanor, né? A nossa querida Pepe Ludo. E o personagem aqui, o Homem Estranho ou Estranho ou o Homem Meteoro, como a gente chama, né? Está ali meio que defendendo ela desses Wargs, né? Esses Wargs ficaram bem diferentes. A gente vai ver eles de frente. Diferentes da trilogia ali do Peter Jackson, né? E até mesmo da trilogia do Hobbit. Olha só! Eles ficaram bem diferentes, né? Olha só! Meu Deus! Ficaram assustadores, né? Eles lembram um pouco já, um pouquinho, os Wargs. Tem uma carinha assim, meio que de anta, sei lá. Um bicho bem pré-histórico mesmo, assim, também, né? Mas passa bastante medo, né? Nós! Olha aqui, temos quem? Nosso querido Gil Galudão, né? Olha ele aí! E ele está olhando ali, ou ele está olhando alguém ou algumas pessoas partirem, ou ele está xeretando mesmo, né? Está vendo ali alguém conversar, alguém trocar uma ideia, né? Obviamente, em Lyndon. Voltar mais um pouquinho aqui. Temos Miriel, né? Então, ela está dando um discurso ali para a galera. Os Númenorianos, né? Todos muito coloridos, né? A gente pode ver que cada um veste uma roupa muito diferente da outra, né? Não tem um padrão, né? Quer ver? Tem uma hora que eles ficam de frente. Só que esse discurso que ela está dando não faz parte, não é a mesma cena dessa agora. Aqui, eu acredito que ela está falando com Galadriel. Que está à esquerda aqui, ó. Está uma silhueta meio dourada, né? Eu acho que é Galadriel conversando com Miriel. E aqui, ó. A gente pode ver, observando a roupa do povo, né? Bem diversificada mesmo, né? Cada um de um jeito. E na frente tem quem? Farazon, né? Está o bichão lá, né? Já causando na balada. Já fazendo, de certa forma, um oponente. Quase que um oponente da Miriel. Porque, assim, pelo menos de lados opostos eles estão, né? Ela está aqui. Você pode ver que ela está aqui nessa parte de baixo. Está de frente para ele, né? Então, não sei se ele está ajudando ela nesse discurso. Ou ele já está confrontando, né? Mais uma vez a cena de Sildur, né? No barco nomenoriano. Eles com as mesmas roupas aqui. Eu gosto demais dessa tonalidade. Tanto da madeira. O contraste que dá, né? A combinação, na verdade. Não é o contraste. Da madeira. Dessa cor de madeira. Com esse... Eu não sei muito bem qual cor que é essa. Mas é um verde meio escuro. É um turquesa escuro, né? Mas eu gosto dessa cor. Gosto demais. Quem vai ser? Aí temos aqui um elfo chegando naquele vilarejo da Bronwyn, né? E não sei se é o Aronder ou outro elfo. Mas é um dos dois. Possivelmente é o próprio Aronder, né? Porque ele já aparece aí em seguida na próxima cena, né? Então vamos ver aqui. Ele aí, ó. Já aparece aí. Eu não sou o herói que busca. Opa! Olha ele aí. O misterioso. Não sou o herói que busca. É um safado esse cara aqui, meu. Eu não sou o herói que busca. Olha só. Ele parece que está numa prisão. Ou alguém está numa prisão, né? Mas eu acredito que ele está em alguma prisão ali em Númenoriana. Quando eles chegaram em Númenor, né? Então, acho que prenderam ele inicialmente, né? Depois soltaram. Tanto que ele vai ajudar os Númenorianos. Ajudar o exército Númenoriano. Mas parece que está numa prisão temporária ali. Pelas grades. Mas grades de madeira. Não sei. Pode ser que ele esteja dentro de um barco, né? Quando eles foram resgatados ali. Não sei. Não dá pra saber. O que dá pra saber é o quê? Que ele está todo machucado. Todo sujo aí. Então, houve alguma resistência. Alguma treta aí. Alguma luta que ele acabou se machucando. Aí mostra mais uma vez a jangada dele aí, né? Seja lá o que tiver feito. Se liberte disso. Não. Essa frase aqui é surreal. Se liberte disso. Então. Seja lá o que tiver feito. Se liberte disso. Ele deve ter falado alguma coisa pra Galadriel que... Sei lá. Não soa legal. E ela falou. Meu. Seu passado não é muito bom pelo jeito, né? Então, vamos mudar de vida, né? Se liberte disso aí. Ele está ali do lado dela. Então, já está conversando com ela, né? Possivelmente é uma cena posterior àquela batalha ali no vilarejo da Brunway, né? Porque ela já está também meio suja. Cabelo desgrenhado. Eles estão de armadura, né? Então. Um dia esse reino vai ser seu. Isso é legal também. Isso que a princesa Dissa fala aqui pro Durin IV, né? Um dia esse reino vai ser seu. Ele é o príncipe, então, obviamente, ele vai ser rei. Mas eu acredito que ele esteja resistente à aliança com os elfos ali, né? Porque a gente sabe que o Elrond foi lá pra tentar fazer alguma aliança, né? Fazer aquela politicagem, né? Então, eu acho que ele ficou muito resistente e acredito que a esposa dele, né? Deve estar aconselhando ele. Tipo, meu. Aceita aí, sei lá, essa aliança. Ela já começa a agir dentro do reino aí pra poder você herdar um reino já estabelecido. Um reino com muitos amigos, com muitos aliados, né? Então, acho que ela deve estar dando algum conselho pra ele aí em relação à aliança entre elfos e anãos. Continuando. Essa parte que eu falei, que lembra um pouco, a tonalidade lembra um pouco aquela cena lá que a gente viu, né? De um rio, uma cachoeira, assim. Aí, parece ser algum lado de Moria, talvez. Porque, claro que essas cenas são todas, às vezes, desconexas, né? E a gente tá tentando conectar uma a outra, assim. Eles jogaram as cenas, mas, às vezes, uma cena, um trecho não tem nada a ver com o outro, né? Mas, se tivesse alguma conexão, eu diria que aí seria Moria, Casado, né? Algum lado externo da montanha, né? Porque a cena anterior foi do Durin, né? Com a princesa Dissa. E a próxima cena é uma cena interna de Moria, né? Olha aí, é o Elrond chegando ali. Essa cena a gente já viu. Olha só, essa é legal também, hein? Aqui temos o Durin III. Ele tá ali nos seus aposentos, né? Ou no seu trono. Ou, como diriam muitos outros, no seu camarote. Durin III no seu camarote em Moria, né? E a gente pode ver que o filho dele tá chegando ali atrás, né? Vai vir falar com ele. Ele já notou que o filho dele tá chegando, tá olhando meio assim, né? Então, tá acontecendo... Talvez o filho dele vai pedir algum conselho pra ele. E aí eles vão ter algum diálogo aqui. Olha só. Aqui a gente pode ver Númenor. De dentro ali da... Acredito que seja o Palácio Real, né? De dentro do Palácio Real pra fora. Porque a árvore tá ali, né? Árvore branca. A gente já viu essa foto aí em alguns cartazes, né? Então, a árvore branca soltando aqui muitas folhas, né? E a Galadriel tá ali, ela olha. Também assustada. Como se estivesse chegando um vento, né? Um vento muito forte, né? Balançando a árvore, balançando aí e tirando as folhas dela. E a Galadriel assustada com esse vento, ó. Temos aqui os orcs na floresta, né? Perseguindo o Arondir e o Thio, né? Acredito que a Bronwyn esteja junto, talvez, né? Não sei. Mas temos os orcs aqui. Olha o Thio aí, o Arondir, protegendo ele. Mais uma vez aqui o grupo. Eu falo que é um grupo de orcs, que não é um exército. Mas é um grupo grande, né? Não são poucos, né? E aqui a gente tem o Adar, né? Temos o Adar. E aí, eu acho que ele tá liderando ali, né? Tá, sei lá, dando algum discurso. Ou falando alguma coisa ali pra esse grupo de orcs, né? A gente vê que ele é meio pálido, né? Tem uma pele meio cinzenta, assim. E vemos também... Olha só que interessante, que ele tem a orelha pontuda, hein? Fica a dica aí. Quem será o Adar? Orelha pontuda, meio cinzento, ainda meio humano, assim. Meio elfo, talvez, né? Meio humano no sentido assim. Mas uma nóis menos orc possível, né? Porque, assim, a gente tava cogitando de ser Witch King. De ser algum espectro do anel antes de se tornar um espectro do anel. Muita gente tava cogitando um Nazgul antes de se tornar um Nazgul, né? Mas sabemos que os espectros eram reis dos homens, né? Eram homens, eram humanos. E aqui, como a gente sabe, tem essa diferença, pelo menos nas adaptações, tá? Deixar claro que é nas adaptações que faz essa diferença entre elfo e homem. É a orelha pontuda, né? Então, fica a dica aí. Talvez o Adar faz parte aí, ou fez parte dos elfos com a orelha pontuda. É o que tudo indica, né? E a criatura na Terra-média. Somos leais uns aos outros. Olha só, temos aqui mais uma vez. A caravana dos pés peludos. Os bichos não param, né? Pra lá e pra cá... Acho que é complicado viver uma vida nômade assim, né? Carregando um monte de coisa. Então, mais uma vez. Mas uma vez é interessante notar que a paisagem da Nova Zelândia é maravilhosa. Tudo isso daqui, galera, não é CGI, sabe? Tá muito claro que, tipo, a galera gravou nos locais mesmo, assim, sabe? Vai ter um CGI de fundo, um pedaço ali, uma coisa ou outra, uma tela verde em algum canto? Sim, vai complementar com uma árvore a mais? Beleza, mas no geral, assim, tipo, essa cachoeira, esse paredão aqui... Eu tenho quase certeza que é realmente um local que existe lá na Nova Zelândia. Temos aqui o João Grilo, né? Mais uma vez. Brindando aqui com o Chicó. Essa cena é interessante porque... A gente pode ver esse banquete, né? Também temos fotos desse banquete e tudo mais. Uma coisa interessante. Primeiro, não sabemos o local, mas eu tenho algumas especulações aqui, né? Algumas opiniões. Nós podemos ver que reconhecemos alguns personagens. Por exemplo, temos o Celebrimbor ali. Temos de costas pra gente o Gil-galad, né? Temos o Elrond lá na ponta. Lá na ponta mesmo, né? Na extrema... O extremo oposto aqui do Gil-galad, a gente tem o Anão, né? O Príncipe Durin quarto, né? Sabemos que a Galadriel também está ali. Ela é uma que está levantando a taça ali no meio. Não dá pra ver ela ainda, só a mão dela, né? Está coberta com um pano bege, né? Um pano claro. Uma veste clara, né? Mas temos duas mulheres aqui. Duas elfas, né? Que a gente não sabe quem que é, né? Que está do lado do Celebrimbor. Será que ela é esposa de alguém? Porque eu acho que ela não está aí à toa. Esse banquete aí é um banquete muito exclusivo. Muito específico. Só está quem tem que estar mesmo. Só a gente da alta mesmo. Acredito que é pra firmar alguma aliança muito séria. Então, não colocaram pessoas aleatórias ali, né? Eu acredito que não, né? Então, essa moça, essa mulher, deve ser importante da direita, do lado do Celebrimbor. Entre o Celebrimbor e o Elrond, tá? É dessa que eu estou falando. Está toda ornamentada ali e tal. E em frente ao Celebrimbor, o Celebrimbor está até olhando pra ela, tem uma outra moça, que não é a Galadriel. Também deve ser importante, né? Então, esse banquete, observem bem essa mesa aí, tá? Porque saiu um outro teaser, acho que essa semana, não sei quando que foi, não lembro agora. Que mostra o Elrond e o Durin, quarto ali, eles conversando em Lindon, aparentemente, pelas árvores, pelo dourado das folhas ali. Aquilo ali é em Lindon. E os elfos carregando uma pedra, exatamente com esse formato dessa mesa. Que essa mesa parece ser de madeira ou de pedra. Não dá pra definir muito bem. Mas, vai aparecer aqui, vou colocar pra vocês, essa pedra que os elfos estão carregando do tamanho dessa mesa aí, pra esse banquete. Então, parece que ou os elfos deram de presente uma pedra pros anãos. É bem bizarro pensar isso, mas não sei. Por que? Por que que os elfos vão carregar o tampo de uma mesa, né? Uma pedra no formato de uma mesa. E, atrás deles estão Elrond e Durin, quarto, conversando, né? Tem essa cena. Não sei. Eu sei que esse lugar, possivelmente, seja em Lindon. Eu acredito. Não acredito que seja em Casadon. Então, se for em Casadon, pelos detalhes, eles prepararam um local mesmo, só pra receber os elfos. Entendeu? Os anãos prepararam, vamos receber os elfos? Vamos preparar um local com ornamentos, com detalhes, com uma decoração élfica. Porque essa decoração que a gente vê em volta, as pilastras, os lustres, não tem a ver com Casadon, com Moria. Então, ou é em Lindon. Até pensei em ser em Eregion, talvez, né? Mas, ou é em Lindon, e depois eles pegam essa pedra. Ou eles estão trazendo essa pedra de Casadon, como presente dos anãos, né? Para Lindon. Ou, o contrário. Estão levando essa pedra de Lindon para os anãos de Casadon, né? Mas tem algum mistério aí. E aí, pela cena do elfo, do Elrond, conversando com Durin, e vendo essa pedra sendo carregada por elfos. Essa cena, estar em Lindon, né? Pelas folhas e tudo mais, eu acredito que esse lugar seja Lindon. Porém, a gente olhando lá de fundo, as luzes ali, eu estou muito em dúvida. Vocês viram que eu enrolei, 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 e eu estou em dúvida se é Casadon e um local preparado para receber os elfos, com a estética élfica, ou se é Lindon mesmo. Escrevam aí, o que vocês acham? Essas teorias malucas que eu dei essa volta toda. Nossos corações. Olha que legal aqui, a Elanor, né? A Nori, entregando uma maçã para o estranho, né? Aquela famosa cena, aquele take, né? Aquela imagem que saiu daqui, ó. Essa imagem bonita. Corações. Olha só. E essa frase que o Largo, o Brandfield, fala, é maravilhosa, né? São maiores do que nossos pés. Ó, vou voltar só para a gente escutar a frase novamente, né? Nós somos leais uns aos outros. Nossos corações são maiores do que nossos pés. Muito legal, né? Nossos corações são maiores do que os nossos pés, né? É o Hobbit. Quem não ama Hobbit, né? Melhor raça de todos. E aqui, eu até postei essa foto aqui. Postei um print disso daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Opa! Meu, aqui, esse cara, tá muito legal, né? Esse visual tá muito bacana. Lembra um profeta bíblico, né? Aqui, no mínimo, Elias com seu casaco. Aqui é o João Batista com peles de camelo, né? Mas muito, muita pegada de profeta, né? Então, fica a dica aí. E antes de continuarmos essa análise surreal, olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então, já dá um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Continuando. São maiores do que nossos pés. Daqui é o Largo, né? Brandfoot, como eu falei, que é o Dylan Smith. Olha só quem temos aqui. Nós temos esse monstro, essa serpente marinha, talvez, né? A gente pode observar que ele já foi meio que... Ele já atacou e já foi atacado, talvez. Porque, você pode ver... Vocês podem ver aqui que tem como se fosse um arpão, talvez. Uma flecha já nele aqui, né? Então, o pessoal já tentou, de alguma forma, matar esse bicho aqui. Ah, e outra coisa que a gente pode ver aqui, ó. É que tem mais... Temos mais pessoas na jangada, né? Lá com o Halibrand. Essa daqui é a jangada do Halibrand. Está sendo atacada. Podemos ver ali, ó. A sombra. A silhueta, né? De mais pessoas, né? E acredito que no final o resto fica só ele. Por que, eu não sei, né? Mas fica só ele, que é quando ele encontra a Galadriel, né? Olha ela aí. Alguém dá a mão ali para o Halibrand, né? Ah, essa cena também é bem legal. Muito linda mesmo, assim. Acho maravilhoso daqui. Mais um cenário da Nova Zelândia, né? Sobreviver a isso. Você e eu. Aí. Ismael Cruz, né? O Aranjo. E a Bruna. Estão tão mal, hein? O vilarejo atacado. Mais uma vez aquela cena, né? De um grupo aqui correndo. Que vai... Eles vão fazer essa conexão com o grupo ali da Galadriel, né? Mas não sei se é o mesmo grupo, tá? Igual eu falei. São várias cenas, takes que são totalmente... Às vezes são cenas totalmente diferentes. Em momentos diferentes. E é só para enganar a gente, né? O que estão fazendo, né? Com maestria. Comandante! Espere! Não! Vamos prosseguir! Olha só. A gente pode ver eles ali na nevasca, né? Naquela missão da Galadriel. E o cara fala para a Galadriel, que é a comandante do exército ali, dos exércitos do norte, né? Como a gente já viu, o exército de Lindon, de Gil-galad. E um dos soldados fala para a comandante esperar, porque caiu um cara aqui. E a Galadriel falou... Tipo, deixa eu morrer! Comandante! Espere! Não! Vamos prosseguir! Não! Vamos prosseguir! Quis nem saber. Por quê? Continua! Essa cena também aqui é interessante, porque a gente pode ver ali, ó, que temos uma cabana saindo fumaça. Vocês podem observar aqui embaixo, do meu lado, a gente tem uma cabana saindo fumaça, mas que parece um jipe. Parece, sabe quando aqueles caras que gostam de viajar, de carro e tudo mais, um jipezão, sair aí explorando a natureza? Parece isso, né? Mas, acredito, seja uma cabana, né? Não tem como ser um carro aqui, né? Obviamente. Olha lá, ó, ó o jipão. Por quê? Continua a lutar. Porque é uma tempestade. Ah, essa frase é engraçada. O Halbrand pergunta por que a Galadriel continua a lutar e ela responde, mas em outro momento, outra cena também, que não está conectada. Por quê? Continua a lutar. Porque é uma tempestade em mim. É louco, é uma tempestade nela. E aqui a gente vê o Troll das Neves, né? Por que é uma tempestade em mim? Porque essa cena aqui, a cena deles é em outro ambiente e aqui ela está em Númenor mesmo. Por mais que eles estejam também em Númenor na cena anterior ali, quando o Halbrand fala com ela, porém, estão em outro lugar, né? Por que continua a lutar? Por que é uma tempestade em mim? Vocês viram aqui, né? Ela enfrentando o Troll das Neves, né? Aquele padrão élfico, né? É uma tempestade em mim. E aqui a gente tem outra cena, né? Mais uma paisagem aqui. E aí eles fazem o link desse local, dessa paisagem, com as geleiras, né? Eles escalando. Você já lutou por muito tempo, Galadriel. Nem eu não sei. Aí, ó. Mais uma vez aquela adaga, né? A adaga do irmão dela, do Finn Rott, que a gente viu ela pegando lá no funeral dele, no começo do trailer. E mais uma vez, o João Grilo tá falando pra ela entregar a espada, né? Sua espada. Só vou botar a frase aqui dele. Você já lutou por muito tempo, Galadriel. Nem eu não sei a sua espada. Esse João Grilo tá chato, hein, mano? Vamos ver se a gente vai gostar do Elrond nessa série, né? Bicho, causa demais. Mas acredito que ele também tem um senso meio cômico, né? Vamos ver. Aqui a gente tem o exército, né? Aquelas teorias que eu tinha falado antes, né? Sobre o exército Númenoriano. Númenoriano. Indo até o vilarejo de Brônio pra ajudar. Porque o vilarejo dela também foi atacado ali, né? Por orcs. Temos a ajuda ali dos dois elfos. Mas dois elfos pra combater os orcs é muito difícil, né? Aquele grupo gigante lá de orcs, né? Então, acredito que o exército Númenoriano chega aqui bem depois, né? Tipo, os orcs já dominaram o vilarejo. Já não restam mais ninguém. Não resta mais ninguém. A Brônio, o Theo e o Arundir. O Arundir não está mais aqui, né? Então, vamos ver aqui. Eles utilizando uma tática de correntes pra derrubar um grupo inteiro. Achei bem legal mesmo. Então, a gente pode ver que é o exército mesmo aqui, ó. Númenoriano. A gente pode ver os cavalos, aqui as armaduras, né? E aquele padrão de casa, né? De cabana também. Do vilarejo da Brônio, né? E os bichões aqui, ó. A gente pode ver que é efeito prático, que não é CGI, né? No rosto deles aqui. Dei mais uma pausa pra gente observar. Aí temos aqui a Emma Horvath. Horvath, acho que fala o nome dela, né? Ela faz a Earian, né? Que é a irmã de Sildur. E também a filha de Elendil, né? Então, temos ela aqui chorando mais uma vez as folhas da árvore branca de Nimloth caindo aqui. E ela chorando. Então, essa daqui é a Earian. Nossa querida Emma Horvath, né? Então, ela tá chorando aqui. Acredito que se despedindo, né? Por causa da despedida dela do irmão Isildur. Não sei se eles são tretados, se eles têm algum problema. Mas acredito que ela tá se despedindo ali pela galera que tá ali também, né? Tá se despedindo ou do irmão ou de outra pessoa. De alguém que está partindo de Númenor, né? Seja pra uma batalha ou pra alguma expedição, alguma jornada, né? Essa parte é legal aqui, ó. A gente pode ver o Arondir. Olha só, ele correndo ali em cima das correntes e atacando uns orcs ali, ó. Olha o pulo que ele dá. Tá com, tipo, um machado. Bem legal. A gente já viu essa cena, esse take, né? E aqui é bem interessante. Muito legal mesmo que... Um elevador em Moria, em Khazadon, né? Um elevador. Temos ali o Elrond e o Durin IV subindo de elevador. Não vamos subir de escada não, meu irmão. Pra que gastar aí perna? Vamos subir de elevador aqui. Temos o Halbrand aqui, ó. A gente pode ver a espada dele ali, que a gente viu no pôster, né? Dele, a espada com a cabeça de... No cabo, né? Da espada. Tem a cabeça de um cavalo ali. E ele tá atacando aqui alguma coisa, né? Mais uma vez mudando a feição dele, né? Como sempre. Transmorf. Aqui temos o estranho, né? Dando um gritão e as coisas todas tremendo. Parece que ele tem esse poder, né? Porque tem outra cena dele ali, quando ele chega mesmo, que ele pega ali na mão. Ou ele toca, não lembro se ele toca no chão, toca na rocha e tudo começa a tremer, a ventar muito, na verdade, né? E aqui novamente ele dá um gritão e começa a ventar tudo. Até voltar pra gente pegar direito esse take, ó. Temos o Isildur aqui, vendo alguma coisa muito grave acontecer. Olha lá. Aqui ele já não tá com aquela roupa, né? Com aquelas vestes de marinheiro, né? Com aquela cor turquesa escura, segundo a minha análise. Está já com uma armadura, né? Ele tirou, na verdade, a parte da armadura. Ele tá com a parte de baixo da veste de armadura, né? Uma explosão aqui. Quem gosta de ver fogo nos barquinhos, né? Tem o tocar fogo no parquinho, tem o fogo no barquinho. Então vai ter essa explosão aqui. Acredito que ainda é em Númenor, né? Pelo... Númenor à noite, né? Explodiram aqui um barco. Ah... Aqui essa é a galera que a gente queria ver, né? Olha ela com a espada. Não, isso é legal demais. Porque ela tá respondendo ao Elrond, né? Pra entregar a espada dela. Já lutou tempo demais. Entregue sua espada. E aí a resposta dela. Mas sem ela o que eu serei. Mas sem ela o que eu serei. Sem a espada, olha só. Então, 2 de setembro aí, novas séries, Anéis de Poder. Só lembrando que no Brasil, na verdade, nós teremos já ali, como se fosse uma pré-estreia, né? No dia 1, dia 1 de setembro, às 22 horas. Já estará disponível, já estarão, na verdade, disponíveis no Prime Video, os dois primeiros episódios. Prime Video, né? Pra ser um pouco mais, né? E aí dia 1 de setembro, às 22 horas, né? E teremos algumas exibições aí, mundiais. Não sei se vai rolar isso aqui no Brasil. Não temos nada confirmado ainda. Mas temos alguns países que terão exibições no dia 31, né? Terão exibições nos cinemas, né? Tá rolando algum abaixo-assinado pra poder trazer essa exibição? Para que essa série, ou pelo menos os dois primeiros episódios, sejam exibidos nos cinemas brasileiros? Vamos ver se a Amazon nos atende, né? Pois nós somos, acho que o segundo, acredito que o segundo maior fandom de Tolkien no mundo. Em número de pessoas, né? Então, pô, lembra da gente aí, Amazon. O Prime Video. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon e Submarino. Você também ajudará o canal caso se torne membro. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí 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 Obrigado.